E aí galera, vou explicar aquela técnica que eu fiz no vídeo passado, da música Tô Com Moral no Céu. Ela funciona mais ou menos assim. Vou aplicar um pouco mais lento agora. A aplicação dela é essa, vou fazer agora mais rápido. E ela tocada no forró, o nome dessa música é qualquer coisa, qualquer coisa. Então é isso, galera. Valeu. Ou seja, já aprendeu o rudimento, pronto, é só você meter a mão onde der. Alain, e aí? Mais ou menos. Mais ou menos.